Oi Jônia, olha o trabalho aí que eu acabei, tá vendo? Aqui é onde o lugar bonito pra caralho lá, os casas com os barcos, entendeu? Os casão do caralho aqui também, ó, o caso dos três andares. Esse é o curva do Tony, falando besteira. Esse aqui é um trabalho que eu vou voltar aqui pra fazer a piscina, mas aqui vai ter um casamento, aqui não tinha nada disso, ó, todo esse muro, foi eu que fiz, ó. Tinha um trabalho mais complicado porque aqui tinha que ser uma elevação certa. Aqui quando vem por acal, diz que igual a piscina do vizinho ali, ó, diz que enche de água. O nível da água vem até aqui. Olha aí pra você ver, ó. Ficou maneiro, tá vendo? Aí aqui em cima, aqui não tinha nada. Fiz a fundação, aí por cima do muro, ó, fiz esse pêve aqui, ó, deixa ele lá em cima, lá, tá? Aí, eu acertei o negócio aqui, ó, não, cara, eu não acredito, tá? Que aí, eu não, mãe. O que passou? Ué, doido, mas eu tinha que pegar o cimento lá em cima, mãe. Eu tô gravando aqui, se eu não faço, eu ainda não tapo nessa boca fedendo sua, não, mãe. Eu vou arrumar aí. Arruma o canchado agora. Canchado. Olha aí, ó. Fiz essa escada aqui. Aqui. Tô? Não, quem faz o vídeo é o celular, eu só tô mostrando. Aí, ó, fiz esse muro aqui arredondado, ó. Aí vamos encher aqui de terra. Esse quadrado aqui que eu fiz, eu vou pôr uma jacuzzi aqui, tá vendo tanto? Tá vendo aí, ó? Tudo curvado, mano? Nossa, nariz estupido. Tanta porra. Aí, fiz essa escada arredondada. Tá vendo aí, ó? Privadinha aqui em cima. Peve foi pouco, mas foi muro. Acertaram aqui dentro da terra? Tá vendo aí, ó? Não, acertaram ainda não. Eu vou falar com eles. Tá vendo aí? Primeira, né? Aí, aqui, vamos fazer a piscina aqui agora. Aí, eu vou voltar. A piscina vai ficar aqui no meio. Aí, esse muro vai dar continuidade. Olha aí, o teu mafo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tamanho, olha que é um bonito, ó. Vou arrumar ele pra casar com a mamãe. Ele é rico, tem helicóptero. A mamãe não aguenta não, rapaz. Vocês vão fazer a piscina, aí eu vou ter que voltar aqui, ó. Já tem até pedra ali, ó. E pallet ali, tá vendo? Uns peitos ali, mais pedra ali no canto. Tá vendo? Olha lá, Júnior, olha os jetski lá, ó. E aqueles dos jetski lá, é os donos. Entendeu? São os donos aqui do negócio. Tô gravando aqui, mas não tá passando nem o helicóptero aqui agora. Deixa eu ir ali que eu tenho que conversar com a dona da casa. E aí E aí E aí E aí